Hoje eu vou te falar 10 armas improváveis pra você usar no Minecraft. Sabe quando você quer pegar o seu amigo desprevenido ou a sua amiga desprevenida? Ou você quer, assim, realmente ter uma arma secreta? Uma arma que o seu amigo não vai conseguir nem perceber que na verdade aquilo é uma arma? Pois é, hoje eu vou falar 10 ideias, 10 armas improváveis pra você. Lembrando que dá uma olhada na nova estampa do canal que tá bem legal. Primeiro link aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai adorar. Tem muita coisa legal. E ó, aproveita que tá frio, compra o moletom gostoso de raposa, de redstone, do nerd, que tá sensacional. Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? A primeira arma improvável, essa tá um pouco difícil de fazer, mas ela é improvável porque o seu amigo não vai pensar que você vai explodir isso aqui nele. Mas você pode fazer o seguinte, você pode falar que você quer fazer uma decoração bem legal. E quando o seu amigo chegar perto, você vai jogar uma flecha e vai ativar essa explosão que é similar à cama do nether, né? E cara, essa explosão aqui é realmente mortífera. Se ele estiver pertinho, é capaz que ele morra, mesmo se ele estiver com encantamento. Cara, olha só isso aqui. É muito forte essa explosão. Outro item que acabou de chegar, que é muito bom pra você pegar o seu amigo e utilizar isso pra fazer uma arma improvável é o Espeleotema Pontiagudo. Sim, esse item ele é maravilhoso porque é o seguinte, você pode colocar alguns na decoração do teto da sua casa, por exemplo. E você pode fazer tão um sistema com pistão que quando ele mexer esse bloco aqui, vai tudo cair exatamente assim na cabeça dos seus amigos. E se você quiser, você pode fazer a mesma coisa ao contrário, né? Um chão que abre e lá embaixo tem tanto de Espeleotema. Lembrando que se você fizer dessa forma, cave um buraco mais de 40 blocos que vai ser hit kill, independente da armadura que ele estiver utilizando. Vai cair mais de 40 blocos, ele vai tomar um super dano e vai morrer. Muita gente fala que é difícil matar o Ender. E eu falo uma coisa só pra essas pessoas. Você é muito noob. Não, lógico que não. Eu não falo isso assim com as pessoas, não. É porque elas não sabem dessa dica aqui. Mas agora eu vou deixar a sua vida mais fácil. Uma arma improvável que você pode utilizar no Minecraft é o barco. Sim, cara. Mas você tem que conseguir colocar o Ender nele, né? Mas basicamente quando o Ender... Tinha que ser Minecraft Bedrock, né? Isso aqui só funciona no Java, viu galera? Pelo visto, né? Mas quando o Ender entra no barco no Minecraft Java, ele não consegue mais sair. E dessa forma você pode matar ele. É. É bom pra quem joga no Java, né? No Bedrock a gente tem que ir na mão mesmo, porque aqui o negócio é raiz. Uma outra coisa que você pode fazer também, e isso aqui é muito legal, é fazer um minigame. Só que esse minigame aqui, ele é completamente diferente dos outros. Você vai fazer um minigame que quando a pessoa acertar, ela vai tomar uma flechada de volta, cara. Isso aqui é uma coisa que é muito boa. É claro que existe uma chance da flecha não pegar em você, né? Mas se você colocar vários um pertinho do outro, com certeza você vai conseguir atingir o efeito... Cara, tá difícil de acertar aqui. Que é acertar o seu amigo, né? É melhor eu acho que colocar esse negócio aqui embaixo, cara. Essa aqui é uma arma muito maluca mesmo. Vamos fazer esse teste aqui agora. Bom, beleza, e assim você aumenta aí a chance de acertar o seu amigo. Você pode até colocar outros em volta, uma em cada lado. E cara, isso aqui fica parecendo um canhão. Olha só que loucura. Cara, isso aqui fica muito bom. E se você colocar uns banners e uma pintura na frente, fica mais escondido ainda, cara. E essa é uma forma muito boa de você acertar os seus amigos. Ah, e quer coisa melhor do que isso? Você pode utilizar essas flechas aqui com encantamentos, cara. Por exemplo, pegar uma de dano, de fraqueza, alguma coisa assim. E aproveitar pra poder matar ele. Ou você pode colocar essa aqui, ó. Lentidão 4 e resistência 3, cara. Que é muito bizarro também. Então, tem várias formas de você usar essa aqui pra trollar os seus amigos. O quinto item da nossa lista é um chão falso. Muita gente usa esse... É, vamos chamar de elevador, né? Mas é mais um amortecedor de quedas, né? Aqui, ó. Ele coloca aqui a água embaixo. E aí, ó. Ele vai pular lá de cima nessa água pra não tomar nenhum dano. E aí, olha só essa distância aqui. Ó, vai cair aqui de boa, maravilhosamente. E vai continuar aqui para a sua base subterrânea, para a sua mina, qualquer outro tipo de coisa assim. Mas, se você quer fazer... Cara, esse aqui é uma trap muito massa e impossível da pessoa saber lá de cima. Olha só esse aqui, ó. A 40 blocos de distância, esse aqui é hit kill. Vou mostrar pra vocês. E aqui de cima, não dá pra ver, ó. Nem com zoom, que tem o item lá embaixo. Então, eu vou colocar aqui na survival. E essa arma aqui é muito boa. E olha só como é que aconteceu comigo. Hit kill, cara. Mesmo se você estiver utilizando armaduras, tá? Essa, definitivamente, é a melhor arma, na minha opinião. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Qual que é a melhor arma até agora? A nossa sexta arma improvável é, na verdade, um bug. E só pode ser feito no bedrock. Tá vendo? Teve uma que só pode ser feita no Java. E essa só pode ser feita no bedrock. Inclusive, cara, esse método aqui é muito bom, ó. Eu vou prender um golem exatamente aqui dentro. Eu vou colocar com esses itens aqui mesmo. Beleza? E agora, ó. Vou spawnar aqui dentro os golems, tá? Ó, vou spawnar um tanto aqui dentro. Maravilha. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Fogo em volta, tá? Pode ficar tranquilo que não vai matar eles. E olha só o que vai acontecer se eu spawnar o mob aqui, ó. Eles vão tacar a bola de fogo, cara. Isso é muito bizarro. Eles vão tacar a bola de neve. Olha lá. Pegando fogo, cara. É muito bizarro isso aqui, cara. É engraçado. Como que a bola de neve pode pegar fogo, cara? Não faz nenhum sentido. Mas no Minecraft Bedrock, isso é possível. E bem bizarro. Olha só. O sétimo item da nossa lista é a lhama. E sim, a lhama. Lhama mesmo. E até que faz sentido aquele venedão ambulante que não serve pra nada andar com as lhamas, tá? Porque a lhama é um dos poucos bichos que, mesmo no Pacífico, ela ataca outros mobs quando ela toma algum dano. Então, você pode utilizar a lhama, assim, como guarda-costas. É uma forma meio inútil, meio lenta de guarda-costas? É. Mas é uma forma improvável, uma arma improvável que você pode utilizar no Minecraft, vai. Inclusive, essa é uma aposta que você nunca tinha pensado em utilizar. A nossa próxima arma improvável dessa lista é o elevador de água. Sim. Todo mundo tem um elevador de água pra poder sair da sua base. E uma forma de você... Cara, essa é uma forma muito boa de você trolar o seu amigo, é jogar um tanto de flecha encantada aqui em cima. Quando ele subir, cara, isso aqui vai dar uma dor de cabeça gigantesca pra ele, vai bater na cabeça dele e vai gerar um dano absurdo. Eu tô utilizando aqui, ó, a flecha de dano. E olha só, agora eu vou lá embaixo. E agora, ó, eu vou subir. E olha só o que vai acontecer comigo, cara. Eu vou morrer automaticamente, eu vou tomar um dano absurdo. Então, jogue meio pack de flechas lá, que eu acho que já mata ele instantaneamente, ou ela, né, quando ela subir. O nono item da nossa lista é o Johnny. Sim. É, basicamente, quando você coloca essa etiqueta escrito Johnny com dois Ns e um Iplon, esse mob aqui vai tentar atacar qualquer outro que ele vê próximo. Basicamente, o que você tem que fazer é soltar ele e sair vazado, cara. É uma arma improvável? É, porque ele, cara, pode ver vários dele ao mesmo tempo tentar te matar e isso vai ser bem complicado, mas você pode simplesmente ficar em um lugar seguro enquanto ele faz todo o serviço sujo pra você, cara. Inclusive, acha que ele mata até... Não. Olha lá, ele não mata o amigo dele, mas a ovelhinha, quer ver? Vamos pegar a ovelhinha aqui. Vamos colocar a ovelhinha pertinho. Olha lá. Cara, esse bicho tem ódio no coração. Nossa senhora. Vai lá, Johnny. E o décimo e último item dessa lista é uma homenagem até a Selisa, abelha-rainha desse canal, que são as abelhas. Sim, você pode criar um exército de abelhas, cara. Pra você poder atacar aí outros mobs, como por exemplo, o Wither ou qualquer outro mob, né? Que ele vai tentar te atacar, vai acertar uma abelha, a abelha vai ficar com raiva, vai tomar as dores, a outra também, que são amigas. Aí vai tudo tomar dor. E olha só, cara, você pode andar com as abelhas assim, ó, e do nada, dá um tap no mob que vai tentar te atacar, tipo uma lhama, e as abelhas vão tudo atacar ela. Mas você tem que tomar cuidado que a abelha, ela morre quando ela ataca algum mob, né? Então você tem que ficar toda hora procriando. Mas é uma arma bem maluca, vai. É, eu acho que a Selisa não vai ficar tão feliz com essa homenagem aqui não, pra ser sincero. E é com essa luta aqui, galera, que eu finalizo esse vídeo. Inclusive, isso aqui vai ser bem bizarro. O que que vai ganhar? O Johnny e a abelha. Nossa, cara, infelizmente o Johnny tá matando. Não, todas as abelhas. Não acredito, cara, que tristeza. E com esse ritmo de passagem aqui, eu finalizo esse vídeo, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de ver essa cena aqui. Tá muito feio, cara. Tá muito feio. E lembrem, pra você ter um dia na T-1000 é só com o vídeo do Dio. Todo dia, ou melhor, todos os dias, às 9 e às 18 horas pra vocês. Sempre trazendo aqui conteúdos bem legais, bem divertidos, bem interessantes de Minecraft. Então, vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Um grande abraço. Se cuida. Até amanhã. E tchau. E aí Onde você saiu? A pirilinha nem tava aqui, né? Vem cá. Vem cá. Onde é que...